E a região metropolitana de Curitiba já acumula aumentos de preços superiores a 10% nos 12 meses até julho, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A região foi a primeira a ultrapassar a barreira de dois dígitos já no IPCA de junho, divulgado no início deste mês. Com o resultado da prévia da inflação oficial anunciado hoje, a inflação na região avançou um pouco mais e está agora com alta de 10,73% nos 12 meses até julho. Os dados das tabelas do IBGE mostram que os aumentos de tarifas de ônibus e energia foram muito mais salgados no último ano, o que contribui para que ela esteja na liderança das 11 regiões investigadas no IPCA. E após a visita dos policiais militares de Araucária de realizar o sonho de um menino com câncer, como vimos na reportagem de ontem, policiais da Amazônia mandaram também um vídeo de apoio ao menino. Como vimos na reportagem da TV Araucária, o menino Eduardo, que possui câncer em estágio avançado, realizou o seu sonho. Os policiais militares de Araucária foram visitá-lo com fardas e viaturas. E nessa visita emocionou muita gente e ganhou uma grande repercussão e até os policiais da Amazônia mandaram um vídeo para o garoto morador de Araucária. Oi Eduardo, tudo bem? Eu me chamo o soldado Marcelado. Eu me chamo o soldado Lucicléia. E eu sou o soldado Fábio. Olá Eduardo, eu sou a Cabu Vasconcelos, também sou integrante da Força Nacional. Assim como os meus colegas policiais militares do Amazonas, mas te mandamos um grande abraço. E um beijo bem grande para você. Beijo, tchau. Um belo gesto dos policiais da Amazônia, que mandaram o vídeo então em solidariedade ao menino aqui em Araucária, que está com câncer. E o percentual de cheques devolvidos pela segunda vez por falta de fundos ficou em 12,19% do total compensado no primeiro semestre deste ano, segundo a pesquisa da Serasa. Trata-se do maior nível para o período desde 2009, 2,30%, e o segundo maior desde o início da série histórica, em 1991. No primeiro semestre deste ano passado, o percentual foi de 2,09%. Veja a seguir, onda de assalto assusta moradores do bairro Estação. E aí Obrigado.